Baixa a Amazon, manda uma notificação. Aí manda uma notificaçãozinha. Ah, cara, tá abrindo o jogo aqui. Creep Jar. Creep Jar. Creep Jar. Green Hell. Olha lá, já peguei uma capivara. Já pegou uma capivara? Numa armadilha. Caralho. Capivarinha. Uma capivara. Essa é a média de transmissão. Eu acho que cai um outro na outra agora. Olha lá, caiu um porco. Aí não dá pra falar, né? Tipo, quando cai nenhuma, aí você sai, aí você... Aí você volta ao bicho morto lá. Caralho, entrar no jogo. Será que ele tá aqui? Pimim. Tirar aqui o sangue sunga. Entrando aí. Entrando aí, Viní? Que isso, cara. Conversei errado aí. Depois daquele índio lá, você ficou meio estranho, né? A capa do índio logo, caralho. Ele tava meio suspeito. Caralho, aquele índio lá te deixou meio... Porra. Tentava como? Caralho, a armadilha pegou até um rapo. Caralho. Quando que você entrar aí, você... Me travou aqui. Travou também. Oh. Você vem aqui onde eu fico os porquinhos lá, os precários. Oh, oh, tá carregando, peraí. Caralho, pareci bem na parede, mano. Ah, caralho. Tem melhor que foda-se, tá aqui. Caralho, Winnie. O que é essa aqui, a armadilha, mano? É, mas tem que pôr a flecha aí. Ah, armadilha de arco. Caralho, deixa eu ver o que tem de... Ixi, tá tudo prode, velho. Tudo prode. Tem uma lata, com duas latas de barulho de comida. Anausérgico. Tem duas anausérgico. Tem umas carinhas, raçã. Caralho, tu deixou... Caraca, osso. É, eu fiz nessa estante, hein. Folha seca. Olha, ficou da hora, ela tá vazia. Tena. Tijola de coco. Ah, tijola de coco tem que colocar nos bagulhos de água. Cadê? Não fez? Não, eu fiz lá o outro lá. Não, não? Aquele de barro. Ah, tu fez o de barro? É, aí eu destruí o ovo. Isso aí dá bastante arco, como que fica chovendo. É, né? Tudo da hora. Ah, tá. O da chuva aqui é água limpa também? É água limpa, né? É, é. O de cima é água da chuva, né? Uhum. E aí o de baixo é água limpa. Caralho, velho. Que é só ir com os cocos aí, ou... E molhar, molhar os cocos. Troco de bambu. É, só eu jogar o coquinho ali. Ah, tu fez a... O... Como é que é o... O curral. O curral. É, meu querido. O de joelho de lama. Bananinha ali. Cadê o negócio de... De... De jogar os bagulho fora. Lá, de... De decompor... Ah, composteira? É. Ah, eu não fiz, pô. Peraí, mano. O que eu vou fazer? Ah, então eu vou jogar aqui. Fora aqui, então. É, é. A carne estragada aqui. E os cogumelos aqui. Deixa eles num canto aí, sei lá. Acho que na caixa não cabe, né? Deixa aqui perto do rio. Beleza. Depois eu faço. Essa... Folha desconhecida. Tá seca. Vou pegar aqui esse, pô. Carvão. Uma lata vazia. Tá bom, tá aqui. Ferrão. Folha de babo pra se curar. Fecha da tribo. E aí, virei. Claro, hein, mano. Tá, pô. Pegou a capivara aí, mano. Ah, com a capivara aí, ó. Caralho, velho. Ah, porra. Capivara fêmea. Só que tem que... Não sei se eu consigo soltar ela aqui no coal, tem que... Acho que tem que terminar o negócio aqui. Acho que tem que terminar o coxinho de água. Aí dá pra soltar ela aqui dentro. Deixa eu ver. Eu peguei um... Fazer o que aí pra colocar essa... Ó, Vinícius, eu tô... Ah, mas não já tem aqui? Já, já. Ah, não. Aqui é de comida, né? Ah, pera aí. Acho que agora... Desatar. Lama. Aí, ó. Ganhou a tinta aí. Aí, tem que pôr comidinha pra ter pra ela aqui. Pode deixar fugir. Pôr, não dá pra fazer carinho em você não, amiga. Fica quieta. Tijolo de lama. Não, tem um cinza da poeira? Carvão. É, é o carvão. Ah, mano, pega esse carinho. Caralho. Descozira aí, senão vai... Como é queimar? O que é o seu pó de carne aí? Olha, eu boto a manelinha. Vem tomar essa panela. Lá no... Lá no negócio de... No negócio de droga lá. Caralho, né? Do verdinho. O verdinho é o que? É... Verdinho é gordura. Gordura, né? Acho que nas carnes aí... Já... Comer tem... Ah, deve ser de gordura. Colocar mais uma fogueirinha ali. Olha aqui, as carnes tudo estragadas aqui. Porra, isso. Ah, pô. É o sapo cururu. Cururu é da língua preta. Ah, o... O tucano. Viu? Olha o tucano voando ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Em cima aqui dessa árvore, cara. Desse lado aqui, ó. Tá bem ali, tava bem ali. Olha a minha machadinha. Essa aqui tu tem? Qual? Caralho, velho. Só tem essa aqui, só. É, mano. Tá vendo? Ó, do vídeo. Caralho. Cara, pro player, velho. Caraca, mano. Passei a mão ali na... No bagulho dos caras lá, mano. O cara, minha criança tá roubando os caras. Que coisa feia, mano. O cara deixaram lá, mano. Que era pra usar, né? Eu peguei. É. O cara tá traficando, fazendo troga. É. Aqui, foda-se. Amadura, amadura de osso. Olha, tu aprendeu a fazer amadura de osso? É. É, aham. É, três... É a mesma coisa das outras. É três osso e corda. E duas cordas e o... Ah, bananinha. Eu tô com amadura de... De pau, né? Madeira. É. É, mano. Faz aí, tem a folha de bananeira aqui, ó. Deixa eu ver. Pode ir, né? Tem quatro, ó. Dá pra fazer uma... Duas cordas, três osso. Mas é pra um só, né? É, pra um só. Mas com o tanto de osso que tem aí... Ah, é. Eu vou fazer aqui o bar pra fazer um negócio tu... Olha, tem bastante. Da capivara ali. Cadê o bagulho que tu deixa as... As amadurece aqui? Não, lembra que os... Os índios filha da mãe... Detonou? Ah, o bagulho de colocar as armaduras. É. Os lazarentos... É, como é que faz? É... Pra craftar, né? É, craftar. É, confeccionar, né? É, confeccionar... Um, dois... Três... É, quantas cor? Uma corda só? É, duas. Se eu não me engano, é duas cordas. É, duas cordas ou não? E como é que eu pego a folha de bananela? É... Você vai ter que pegar, jogar no chão... Aí, confeccionar. E se tá agora que eu ia fazer o... O negócio de tijolo... Para de chover. Aí, é foda. Amadura de osso. Eu ia ter que tirar a minha, né? Aqui é uma... É... Você tem que abrir... Aí, lá no... 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 Na lupa, lá, né? No examinar. Aí, você abre o seu inventário. Aí, aparece pra tirar. Jogar fora. Carro quebo. Eu... Já tirar o outro, já. Tá. Carro queijo. Tá na... Cadê a minha? Os tronco de bambu não corta, velho Oi? Os tronco de bambu não corta Não corta? Não Ai, tem as pernas, né? Deixa eu colocar água pra bichinho aí, coitada Ali as armaduras, tu tá com a armadura? É, eu tô Caraca, velho E osso? Acho que é de pau Aí é osso Não, e osso? Aí é osso Aqui tem coragem Já foi tomar água sem água O cozinho Ah, tá enchendo cachorro Caraca, vai achando Não precisa Não precisa Cê tá comendo a corda, maluca Cê é louca Vou chamar você de Liga só, louca Vou chamar você igual o mascote daquela cidade de Capitu Não, não sai não Saiu Quase Deixa eu ver se eu pego umas frutas aqui pra dar pra ela Banana aqui Banana? Vou adicionar, pegar aqui o... Acho que é banana e mato Paraca, velho Ó Aí, agora sim Agora sim Tijola de coco Caraca, esse rato aí tá foda Fala assim dela não, pô Tá bonitinha Capitou E as carnes? Deixa não Olha, tem outra que é presa aqui Ah, não, tô não Tava solta E as carnes? As carnes aí Tão carregando comigo Carregando contigo? É Caralho, bicho Fazer aqui a composteira Não, tô mandando a carne pra comer Ah, não, então Carrega comigo Aprendi também o negócio de armadilha de peixe Olha Ah, cadê? Não, não fui não Deixa eu pôr no lugar onde não vai ficar nada Não vai atrapalhar passagem Ladá Não, do lado da água Tá gostando do barulho de mosca Lado do que? Eu ia colocar ali do lado da água Mas Atrapalha Pô, aqui atrás mesmo do fogão Agora eu achei das armadilhas aqui, mano A hora que eu tava fazendo uma aí Apareceu uns índios Falei Ah, cês tão de sacanagem, né, velho Os índios? Cês Porra, espere eu terminar Segurar na armadilha Pra armar? É, pra armar Ah tá, expandi aqui Coletar troféu Só que eu não sei fazer Acho que não apareceu ainda Pra fazer o O suportezinho Pelo menos pra mim não 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 Cara, cara, não come Precisa com posteira aqui Tô levando um presente pra tu aí, vim Não, é pra mim, cara, porra Precisa não, cara Precisa não, cara Precisa com posteira Isso que faz parte sem a arma Dá pra destruir Aí vem Presente, ó Porra, cara Obrigado Não precisava não Porra, você é gentil Caralho, mano Caralho, que legal Obrigado, ô Não sei nem o que falar Caralho, olha Fizinho de amigo secreto Porra, tem nem o que falar Não dá pra colocar aqui na parede aqui, não? Não dá Tem que ter o O suportezinho De troféu Bate um prego aí, velho Deixa eu ver Vou expandir aqui O que que aparece Aparece a destruir Bate um preguinho aí Troféu de queixada, mano Ah, é Ah, tá, mano Bate um preguinho aí Uma parede aí Acho que não tem É, composteira Será que é na bancada? Até hoje Até hoje Não sei pra que Que serve essa bancada Aqui Bancada É, tem aqui A bancada Só que vai Muita coisa Faz aí O que que vai? Vou tomar banho aqui E vou Três tron Doze galhos Uma bucha aqui E vou Eita Também Tem que Tem que Eita na rede Na rede dos índios Ah Ficou o chão Mesmo pra mim Agora O que falta É ir lá Na No outro ponto Lá Da Da Mia Lá Naquele Lambda Lambda 2 Lá Que onde tem que ir Pra Que tinha que pegar o arpé Agora dá Agora dá pra ir Verdade É Verdade Agora dá pra ir Agora Fazer um pirão aí Queimou a carne Queimou É Se comer a carne queimada É Dá só Menos 2 De sanidade Comer perto da fogueira Ah é Perto da fogueira Aqui Preciso de Comer fruta Comer umas bananas Vai lá mano Fazer um pirão aqui Não sei se você gosta Fazer umas bananas assadas Caralho Caralho Aí agora sim Só falta a gordura O bagulho tava aqui Pegar aqui o bagulho Estragado aqui É Eu fiz agora É Eu fiz um Ei Caralho Tomei tudo pirão Porra Então Às vezes eu tomo aqui Tipo Sobra Dá pra tomar duas vezes Também só dei uma Só Não está Lão Seba aqui é preciso de carboidrato também ela pegou meu então vou dar uma pra cá que tem tava atrás desse bagulho e acabei acabei matando o bichinho é a carne dos porquinhos também né o gogumelo azul o gogumelo azul sempre é que serve não quando você tá vendo isso eu vou comer um e morreu sei que ele dá 2 de carboidrato e 10 de energia aí é mentira tá te falando não é mentira mas come aí clã o cara tá cantando mano caralho acho que eu vou dar pra mim é porra cara tu não pode ficar comendo porque senão já sabe começar a ver bicho aí na mata aí já aí vai começar a ver bicho na mata ferrou ô clássio tá você tá gravando mano eu tô gravando não tô fazendo live ah tá vou mandar um peraí deixa eu mandar um link porra um amigo meu lá do meu colega meu lá do trampo ok vai ele ver é ele falou se eu fizer live manda lá então se tu faz aí cair é mas tu sei que faz caramba ficou participando e aí ó o foco opa vixi parei que tem deve ter aqui é o nome é obra é obra não é é shark ga né é é é o 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 e aí e aí e as varvinhas é difícil achar essas porra você fala o que os e os nós lá tá encheu a não é lembra para matar um porco aqui a carinha diz tá mas achei o que ele pegou o meu que tira o que é parasita é que caminha aqui aqui sobre o cartel parece que esse lugar foi o cara aqui ó encontrei umas jaulas e aí fala com ele na minha fala comigo o cara aí tá meio sujo velho é isso tá mandando comer umas cogumelo diferenciado confia por que dia que eu menti para você e aí 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 é porque né tu consegue achar ela cara tive que vir ajudar ela me ligou falar vai lá que o outro mano tá eu consegui não e aí eu vi ela poderia ter falado né menina ficou escondeu aí ó onde eu sei não mas eu vi eu achando que era só eu aí chega aqui e outro cara aqui também não resgate não tá entendendo acho que um contra o outro, hein Cleó, essa mía aí é problema, calma. Tem que estar com cara de, de problema mesmo. Carrozeira. Porra, Cleó, esse presente seu aqui. Tem que aparecer no caderno aqui? Ai, isso, minha mordida. Cadê essa porra? Cobra. Tá aqui, ó, filha da puta aí. Ih, mano. É a melhor picada, velho. É, tem que tomar sopa de osso. Sopa de osso? É. Senão você vai ficar, você deve estar com febre e envenenado. Já deixei uma pronta aqui. Espera aí, tem que... E colocar... Bandagem? Não sei se dá pra colocar bandagem, não. Ah, tem umas mordidas aqui, ó, na perna. Eu lembro quando eu me mordei, eu não consegui colocar. Eu acho que tem que ser bandagem com alguma coisa. Ela sozinha não vai. Ah, também. Tá aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? E aí, Cláudio? E aí. Envenenado. Aí, a sopa tirou o veneno? Tira. É... Febre e o veneno. Ah, tirou, tirou a febre. Ah, o veneno não? Intoxicação. Não, dentro do teu cu. Ah, então, é, então deita lá. Mas parece que tá abaixando, peraí. Tá abaixando a nova coisa aí. Deitar atira mais rápido. Deixa eu ver como tá a capivarinha aqui. Ah, saiu, é. Saiu, saiu. E aí, Capitu? Ah, já tá mais manso, deixa eu chegar perto agora. É? É. Mas também, com uma lança perto dela, ela... Ela não vai se sentir bem, não, né? É, a confiança, 35%. É, né? Comer comida tudo aí não dá também, né, amiga? Você tá de sacanagem. Hidratação, 77%, mas também 100% de fome. Vai. Vou colocar um macho aqui agora. É, queria colocar o nome dela, mas não dá pra mudar. Não dá? Não dá. Vou chamar ela de Capitu. O bagulho ali não aparece? Não. Não, filha. Vem aí dentro. Vai. Vem cá. Não foge não. O mundo é cruel. Há pessoas malvadas que querem te matar. Cogumelo azul. Mata parasita. E o vermelho também. Ah, saco azul. Ótima ponte de carboidrato por comida. Ah, o coco também dá carboidrato. É, o coco também dá gordura. Rico em carboidrato, o mel. Eita, pô, quem disse que ele bate no meu pé? Usou? Que susto, velho. Experimento de veneno. Efeito piora condição ao longo do tempo. Causa febre. Tratamento conhecido. Pequenas quantidades de veneno são maturamente combatidas pelo organismo ao longo do tempo. Contra doses elevadas de veneno é preciso usar ataduras combinadas com uma planta com propriedades anti-veneno. Ou consumir um produto com componentes anti-veneno natural. Só um pouco de comida pra cá. E, rapido. Ah, carai. Boa, entusão. O que você acha? é bom que ela come que ela come mato é é preciso ficar colocando comida é tipo é fruta nada você vai lá e enche de matem um suave alô captor se cuida aí o mundo é selvagem um bagulho aqui na fogueirinha que você tem um bicho pra mim fazer umas carnes carne cadê eu peguei carne de cobra colocando aqui na fogueira aqui eu falo que a carne do dos porquinhos da gordura é da gordura que eles assumiram daqui já a gente já matei tudo é uma coisa parede hidratação ele tinha uns coco para esse lado aí eu vou dar uma e deixa eu ver para onde que é o lambida lá que tem que ir no rio no a2 o primeiro é o a2 né desde o começo então é para lá a esquerda da base esquerda da base é para o lado esquerdo seguir o rio para o lado esquerdo dar uma descansada aqui porque está osso vamos galho aqui levar não não pode esquecer de levar o o o folha seca fazer fogueira ah aí tem tem o parte folha seca eu peguei vamos descansar aqui E aí os galos que eu peguei já eu coloquei aqui no negócio no suporte é Acerra Caralho Aqui? Não Ah tá Deixa eu pôr água aqui no coco Pôr cheio Cadê o galho que eu peguei? Reservatório de coco Um coco pra cá velho Caralho Caralho A ave tudo desmatada aqui Caralho 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 E aí, vai lá no negócio? Vamos, deixa eu só pegar mais um, socorro aqui. Eu já tô aqui no... Vou levar as carnes, velho. Caralho, vim pra sua mão. Não, eu peguei, tá aqui comigo, porque senão ia queimar, pô. Tá levando quantas? Eu peguei tudo que tá aí, duas. Duas? Duas. É, eu comi uma, tava precisando. E a onça. Cadê? Tá lá onde? Pera aí. Cadê? Tá naquela entradinha dos índios? É, não, eu segui aqui pela, pela esquerda aí do, no rio. Mas já matei ela, já. Não, não, não é na entradinha dos índios? Não, não. O Lambda 2, você abre o mapa aí. É no, fica pra esquerda. O que é? O que é? O que é? O que é? Tá aqui esperando aí, mano. Vou pegar umas frutinhas, olha aí lança um morrepeiro aí Vou soltar umas coisas aqui que eu não vou usar Vou deixar só a tigela, só um monte Não vai chorar? Não, tô no meio do mapa aqui Você tá na base ou não? Não Porra, tô do lado da base, Crão Foi? Tava do lado da base Também tô na base Vou pegar a esquerdinha lá do... Do bagulho lá, da esquerdinha lá e vir pelo... Não, é seguindo o rio aqui da base Onde vai pro lambda 2 lá Que é mais fácil Deixa eu ver Tô no 43W26 alguma coisa 43W 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 26W 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 Ah, então você chegou pelo rio então, pô Não, eu tava indo pra aquela entrada do bagulho Aí tu falou pra esquerdinha, eu peguei a esquerda e entrei dentro da mata, entendeu? Você tá na cachoeira? Não Cachoeira não Deixa eu voltar aí na base aí É cara, essa é a unidade de 5 É cara, essa é a unidade de 5 Ele tá com menos 5? Sangue solo Ah 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 Ah, suga a sangue Ah 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 Bah Ah Eita pra cá Ah Aqui é a cara da cachoeira. Estou escutando tudo, barulhando em alguma coisa. Cheguei. Cadê tu, pô? Na base? Toma aí, Cleo. Você contribuiu o presente aí que você me deu. Caraca, mano. Toma aí, cara. Caraca, mano. Gostei do presente, mano. Ó, caraca. Por que essa aqui é mais leve? Sei lá, mano. Caralho, outro cara morrendo pra andar, velho. Caraca. Ué, cadê a cabeça? Isso, meu. Ué. Tropei isso, meu. Eu deixei uma... Não aprendendo a fazer o bagulho do prego lá? Não. A carne... Coloquei duas carnes aqui, ó, pra fazer. Você pega aí. Uhum. Pra gente ir lá. Toma uma... Uma bananinha. Caralho, vini. Acabou com as bananas, mano. Agora... Tiga, velho. Tiga, velho. Michael Jackson. É, então. Ah, o Covini pegou... É, ficou pronto aí. Vem uma já. Bora lá. Bora. Pra cá, ó. Que era a esquerda seguindo um riozinho. Uhum. Ah, então. Tava indo lá pro... Pelo outro lado. Ah, saiu por trás. Tem uma caverna aqui, ó. Debaixo da cachoeira. Tem? Dá pra ir? Dá, mas... Tem uma caverna aqui, ó. Debaixo da cachoeira. Tem uma caverna aqui, ó. Se não tem... Arraia. Ah, porra, velho. É, mas tem... Só tem umas... As caverna viram aí. Ó, tem uma pedra aqui, ó. Obsidiana. 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 O que é isso aí? Vem lá. Ó. Oi, caralho. Peraí. Tem que subir aqui, ó. Vamo lá. Ó, peguei ali a pedra. Ó, bidi rindo. Ô, caralho. Profeccionar. Será que pra fazer um machado? Ah, não. Tem que ser duas, né? Pra fazer um machado. Ah, é? É, é. Sempre duas pedras, né? Pra fazer. Machado. Então tinha que ter mais um. Sei lá, fazer um machado. Porque os machadinhos dos índias é... É, as faquinhas, né? É. Deixa comer isso aí. Parasita? Não, é. Energia. É, mano. Fica tomando muito, senão vai ir. Pra cá, Cleota. Cê tá indo. Oi? É, seguindo o rio aqui, ó. É, seguindo o rio. Caralho. Aqui, ó. Esse aqui é bom. Pega aí, ó. Ah, certo. É. Peguei um. Peguei um. Tem mais aqui, ó. Comeu. Tem mais um machado. Pegou? Peguei. Peguei duas e comi um. Tinha boa pra caralho. Caralho. Caralho, já tô com um. Caralho, mano. O que é isso? É, no 25. 42. Ixi, já passou então. Mas o Rio faz uma coisa, antes do Rio terminar, é no quarenta e um, vinte e seis, vinte e seis já tomo, pode chegar no quarenta e um. É, tem que achar aquele negócio do, do, do arpel, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, o Rio acaba, aqui, não é pra cá, pra cima não? Ah não, ele, ah não, ele dá aquela, o Riozinho dá uma, dá aquela curva no mapa. Caralho, ó tem mel aí, né, mel ali, pega aquele ali. O que, branco? É, deixa eu ver. Tô descendo aí. Ah, é seiva de árvore. Ah, seiva. Confec, não sei pra que, confeccionar, não sei pra que, sério isso não. Acabou pegar? Dá, mas tá meio alto, tem que pular, hein, peguei. Acabou? Peguei. Então, acho que acabou aqui, né? Deixa eu ver. Não, mas aí dá pra subir aqui, ó. O troco aqui pra subir? Não, mas então, é... Cadê? Vou subir aí pelo troco. Mas acho que esse troco aqui não vai levar nada, não, hein? Não, não é só até a metade? Não vai dar pra subir o resto. Vai. Tem que sair no outro. Nesse aqui, ó. Acabou lá, o cropped. Respeita o cara aqui, ó. Ó, tem uns copos aí, ó. Pra cá, mano. Vinte e cinco. Nossa, é vinte e cinco e tão indo pra trás, cara. É, é vinte e... Cinco e quarenta e dois. A gente tá no... É quarenta e três. É. Quarenta e três e vinte e seis. Olha, tem mais uma bagulha pra subir ali, ó. Na onde? Acho que não viu. Claro, isso tá aqui, né? Aqui, ó. Achei. Fechou? Aqui, ó. Tá me vendo aí? Tô vendo aí, pô. Ponto de escalada. Ponto de escalada. Deixa eu ver se é aqui. Vamo lá. Caralho, essa porra, velho. Ela só deu TP. Eita. Tô aqui pra... O que é? O que é? O que é? Parece um lugar de entrada. Parece um lugar de decoração. Parece um lugar de guerra. Parece um lugar de guerra. O que é? O que é? O que é? A mapa apontou-se a esse lugar. Talvez, se você encontre seu proprietário, você aprende como sair daqui. É uma esmerda de pedra. 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 Não sei se eu posso fazer. E... Me levou muito tempo para chegar aqui. Você pode fazer. Eu estou aqui com você, não sei? E eu vou estar com você em todos os passos do caminho. Só... Fique forte para mim. Eu vou. Eu prometo. Peguei. Eu já tenho. Fone de Niluf? É. Que isso? Deve ser pra fazer isso aqui, ó. Deve ser pra fazer isso aqui, ó. Mas tem que fazer assim. Tem fogueira aqui pra fazer alguma coisa. Vamos ver. Tem umas entradas novas no caderno. Ah, vai o Bini aí. Fazer os... As gororobas dele. Explore a parte queimada do mapa. Que parte queimada do mapa? Deve ser lá pra dentro lá, tá? Aqui do lado lá. Vai o Bini fazer as gororobas dele. Ah, não fala nada não. Itens necessários. Fogueira pequena. Ah, vamos fazer aí. Vamos ver o que que dá essa, ó. Aqui precisa de madeira? Tem... Madeira pequena. Só tem a madeira normal. Bora cortar. Madeira pequena? Eu tenho. Tenho madeira normal. Ó. Falta... Falta... Ué. Mais grandona. Falta pequenininha, né? É pequeninha. Primeira pequena pequena. Não, não. Agora... Falta... Falta... E aí que é essa chuva? Deixa eu ver... Eu acho que eu não tenho... Folha seca. Folha o quê? Não tem folha seca pra... Eu tenho. Pra sair. Pega aí. Pô, tem uma caverna aqui, ó. Tá pra dormir aqui, hein. No descansar? É. Eu vou dar uma descansada. É... Restos, estipalmaria e chacrona. Eu ouço. Ah, é o mesmo do... É o mesmo do... É o galho pra caralho aqui. É o que? É o que? É o que? Restos, estipalmaria e... É a mesma do outro lá. Ixi, ah, vamos lá. Vamos lá que ela é. Aquela sopa do bom. A sopa pra nós. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A chorona. Deve ter que por aqui. É, o cipó é fácil, é só achar a árvore grande. Deixa eu ver se eu... Se eu acho. Também. Pô, o bagulho é que é sinistro, hein. Esse lado aqui, hein. Pô. O bagulho é sinistro, na madrugada. Mano, a minha só manda a gente pra lugar errado, velho. Caraca, calma, anda no... Daqui a pouco a gente tá na quebrada aqui, no meio da quebrada aqui. Os caras soltando a gente, velho. E um monte de índia aí, tipo... Calma, amigo. Viemos em paz. Viemos em paz, mano. Tomar flechada no meio do... Pra ficar esperto. Viemos em paz, morreu. Ó, tem a... Tem a roxa aqui. Nossa, Cleo, achei o negócio aqui. Eita, cacete. O.T. Me precisava zoar a pedida. Ah, tu foi pra frente do bagulho? O dia que você está vendo. Duas pessoas, uma negra e outra azul. E uma roxa. Mais Murphy? Pode ser uma indicação de algum tipo de passagem espiritual. Ô, Cleo, mas se você ver o cara azul... O desenho do cara azul aqui, velho. Não é? Eu acho que você vai conhecer ele, hein? Resmizinho. Vamos olhar nesse carinha azul aí. Conhece ele. Eu preciso de ajuda por um segundo. Eu tenho uma roxa em frente de mim, cobrada em desenhos tribais. A gente conhece ele, né? Eu vou pra lá, não. Diga-me o que você vê. Ok. Há duas pessoas. Um negro e um azul. Com um roxa. Tem o seu amigo lá. Eita, tá malha azul, maluco. Caralho. Preparar para beber outra? Nossa. Uma outra bagulha. Falei que sim. Os nativos acreditam que seus espíritos ancestrais ainda vivem em Júnior. E podem ser retornadas pelos rituais certos. A passagem também evita os espíritos de retornar. Ótimo. Mas... Isso é claro que não me ajuda agora. Eu preciso de um signo para... Ah, achei, achei. O que você achou? Ah, coronal. Eu tenho uma ideia. Pronto e fora. Eu vou pegar. Antes de subir eu acho que eu vi uma. Peguei a corona. Caraca, essa merda tá mandando a gente pra... Lugares cabulosos. Daqui a pouco... Daqui a pouco vai rolar uma suruba aí. Não sabe por quê. Tô de bom, hein. Quero... Não quero aquele não, mano. Aquele... Aquele seu amigo lá tá... É complicado, velho. Ele me deu só uma bala só. Ele veio... Ele veio... Ele veio na minha direção. Falei o quê, mano? Olha lá, filho. Ele só foi uma bala. Lá ele. Ixi, tô com o sangue sudo. Desci aqui. Deixa eu ver se eu acho aquela água com... A pé da fogueira aqui. É. Cara, não tinha visto uma... Hum? Uma árvore bem aqui, cara. Onde que foi? Uma árvore? É, daquelas que tem o cipó... Só falta o cipó agora, né? É. É. É, a corona já tem. Só falta só o cipó. É. Eu preciso descanso. Preciso descansar. Por isso que tá explorando aí, vou dar uma deitada aqui. Beleza. falou it.